E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermolsch e este aqui é o Curso de Guitarra Online. Eu já te convido para a live de hoje, no caso esse vídeo vai ficar aqui perpétuo, né? Mas hoje, que é o dia que eu estou lançando o vídeo, tem live às 19h30, tá legal? Então vamos lá, se inscreve no canal para poder ficar ligado aqui no que acontece aqui no canal e ativa o sininho de notificações e o Curso de Guitarra Online, que o link está aqui na descrição. O acorde que eu vou passar hoje, que é o acorde do nosso dicionário de acorde, já tem bastante aí, basicamente todo dia eu estou postando um acorde novo, é o Mi Bemol com sétima ou Ré Sustenido com sétima. Esse aqui, só que esse desenho aqui, tá legal? Então existem vários desenhos para o mesmo acorde e isso eu ensino no curso através do Caged, beleza? Curso de Guitarra Online. A base é o Caged, basicamente. Então é o seguinte, esse aqui é o Mi Bemol com sétima. Tu pode pensá-lo simplesmente pegando o desenho do Dó Maior, para quem não conhece daqui o Dó Maior, então praticamente dois acordes hoje, tu vai colocar o teu, o Dó Maior, né? Tu vai puxar o Dó Maior aqui, o terceiro dedo, para a sexta casa, tá? E aí traz o mesmo desenho, tá? Então só para ficar mais fácil de achar. Mas vamos lá, dedo por dedo, né? Ou pega o Dó com sétima e joga para cá. Então tu vai pegar o teu primeiro dedo na segunda corda, perdão, o primeiro dedo na quarta casa da segunda corda, o segundo dedo, quinta casa, quarta corda, terceiro dedo, sexta casa, quinta corda, e o quarto dedo, sexta casa da terceira corda. Tu não vai tocar nem a sexta e nem a primeira corda. E com isso tu tens o Mi Bemol com sétima, ou Ré sustenido com sétima. Beleza? Então é isso aí, te aguardo no live, hoje às 19h30. Para quem assistiu esse vídeo outro dia, enfim, fica aí o convite para assistir a live que eu fiz no dia de hoje. Beleza, um abraço e até o próximo vídeo. E aí